Prato feito de hoje, olha só, já comecei dando spoiler, arroz com banana da Luciana e vai ainda, gente, costelinha suína, que mistura gostosa. E é esse nome mesmo porque é um prato, uma invenção da própria Luciana, moradora aqui do bairro Capuava. Luciana, me conta, faz sucesso essa receita? Faz, todas as vezes que eu faço, faz bastante sucesso. Quando você conta arroz com banana, o pessoal acha meio estranho ali a princípio? Acha, fala, arroz com banana? Mas o que é isso? Eu falei, você tem que ver pra acreditar, ele é muito bom. Eles acham esquisito você misturar uma fruta junto com o arroz, mas aí quando eles veem eu fazer, né? Agrada. Agrada, faz sucesso, sim. Eu quero provar essa receita diferente, mas antes, confere aí os ingredientes. Vamos precisar de 10 copos de arroz, 10 folhas de couve, uma dúzia de banana marmelo, 3 quilos de costela suína, 500 ml de óleo, cheiro verde a gosto, 3 cebolas de cabeça, alho a gosto e sal também a gosto. Luciana, me conta qual que é o primeiro passo da nossa receita. O primeiro passo é fritar a costela, certo? Eu faço ela pingando água, o povo fala, o que é pingando água? Você vai colocando água aos poucos. Aí eu vou colocando água aos poucos e em média eu faço ela em uma hora e meia. Ela já tá temperadinha aqui? Ela já tá temperadinha. Com o quê? Tá temperado com alho, sal e tempera a gosto. Não cobre de óleo, tô vendo, você colocou uma quantidade de óleo até pequena pra quantidade de calor. Aos poucos eu vou colocando água, né? Até ela ficar moreninha, certo? Não precisa abusar no óleo então? Não. Até porque a carne já tem bastante gordura. Já tem, já tem bastante gordura. Enquanto a nossa costelinha tá ali fritando, a gente tem um próximo passo já pra adiantar, né? Que é o quê? É fritar a banana, certo? Fritar a banana, porque depois eu vou afogar o arroz na banana. Agora, qual é essa banana que você tá usando? Marmelo. Porque se for uma outra qualidade, ela vai derreter. A terra mesmo derrete? Derrete, é sempre. A banana é sempre um caso à parte quando vai pro fogo, né? A gente tem esse medo de derreter ou de não ficar no ponto. Tem um segredinho? Tem. Tem que fritar ela bem até ela ficar escurecida. Porque a hora que coloca o arroz, ela vai agradecer. Ela não vai amolecer, certo? Vai ficar então? Como que a gente fica? Então vamos pôr assim rodelas maiores, né? Assim, ó. Porque aí não tem perigo também dela derreter. Mas ela não derrete. Mas é bom que a gente já previna, né? E a Luciana é assistente social, mas tem a cozinha com paixão, é isso? Tenho, eu tenho a cozinha com paixão. Eu sempre falo pro meu marido. Ele, às vezes, acha um pouco assim enjoada, porque tem que demorar a fazer comida. Eu faço comida, eu não faço comer. Então eu gosto de fazer com tempo, eu gosto de fazer com carinho. Quando eu vou pra cozinha, é com tempo. Eu chego a ser enjoada mesmo. Que eu come cedo, a minha carne, por exemplo, vai pro fogo, tipo, nove horas, no máximo. Pra tá pronta ali, umas onze. Ficar bem feitinha, morena, né? E molinha. Já as outras coisas, né? A guarnição, eu já deixo pra fazer depois das dez, das onze horas. Certo? Mas a minha carne vai primeiro pro fogo. E essa receita, você tá me dizendo que é um sucesso na família. E ela foi criada quando e por quê? De onde surgiu? Vou colocar a banana no arroz. Essa receita, na verdade, ela foi criada num, pode falar, né? O serviço público, que foi no HDS hoje, Hospital de Dermatologia Sanitária, Colônia Santa Marta. Que lá as pessoas ficavam desassistidas e a gente resolveu fazer um arroz. Ah, vamos fazer um arroz com banana? Mais arroz com banana? É, não tem outra panela? Falei, pera lá, vamos jogar aquela costela por cima? E vamos jogar uma covinha? E o trem fluiu. Luciana, a banana picada, quantidade generosa aqui. Agora é hora de fritar, né? Vamos lá? A gente já tá aqui com a gordura aquecendo no fogão. Pode jogar, vamos despejar ali. E lembrando, estava me dizendo que é a mesma panela que vai cozinhar o arroz, é isso? É a mesma panela que vai cozinhar o arroz. Aí nós vamos fritar ela até ela ficar escurecida e aí depois a gente coloca o arroz. Olha só, a banana já tá fritinha aqui, a Luciana tá tirando o excesso do óleo, porque lembrando, o arroz vai aqui, né? Isso, tudo. Aí a gente vai colocar os temperos e em seguida vai colocar o arroz. Pra não ficar encharcado, tira o excesso. Isso, tira o excesso. E por último a gente vai fazer a montagem, depois degustar, né? A melhor parte. Já tirou o excesso do óleo, o que a gente tem aqui, Luciana? Aqui a gente, vocês fazem duas cabeças de alho, né? Faz tempero duas cabeças de alho e bate um pouquinho de cebola. Vamos colocar pra depois terminar de fazer a montagem, né? Em seguida a gente vai afogar o arroz e por último a montagem. O cheirinho subiu aqui, já que delícia. A gente vai colocar o arroz por cima da banana. A dúvida da pessoa é, tira a banana pra afogar o arroz, faz com costela. Não. Frita a banana, o arroz, por cima afoga, refoga, né? Em seguida a montagem, com o restante dos ingredientes. Perfeito. Mistura o óleo e a banana com o arroz, água. Escutou o barulhinho, gente? Luciana, chegou a hora do segredinho, né? O que você tem aqui? Eu tenho tempero pronto, três folhas de louro, dois cubos de tempero pronto e três colheres de margarina. Aquele caldo de frango, né? É, caldo de frango. E você coloca um pouquinho de água pra dissolver. É, pra dissolver um pouquinho de água morna, né? Pra andar mais rápido. E aí eu vou colocar aqui no centro do arroz com banana, tá? Ah, vai direto ali do arroz. Isso. Olha, já tá quase prontinho. Abre ali um buraquinho e adiciona. E adiciona. Esse aqui é o segredinho, né? Vai dar um sabor diferente. Vai dar um sabor diferente. Esse aqui é pra privilegiar quem vem me privilegiar. Revelado aí, então, olha só o segredinho do arroz com banana da Luciana. Agora a gente tá perto de finalizar nosso prato. A couve tá aqui, vai ser refogada, né? Vai ser refogada rapidinho. Pra acrescentar. Bora lá, então. A gente tem o arroz com banana, a carne ainda não foi adicionada. A gente vai colocar a couve. Vai colocar a couve por cima. Ó. Dá um colorido bonito, né? Você vai mostrar. Luciana, a gente tinha esquecido de falar, adicionou a cebolinha também. É, adiciona a cebola, tanto na hora de afogar, quanto agora na hora de fazer a montagem, tá? Cebola de cabeça, ó. Já vai adicionar? Claro. Já vamos adicionar. Aí, ó. A nossa última camada aqui, né? Do arroz. Arroz com banana da Luciana, prontíssimo. A cara tá maravilhosa. E o cheiro, gente? Que pena que a televisão não tem essa opção de sentir cheiro. Luciana, serve quantas pessoas uma panela dessa? Essa aí dá de oito a dez pessoas, tá? Pra reunir a família, os amigos. É, pra reunir. Se for trinta pessoas, vai ter que pegar uma panela maior, né? Mas essa aí dá pra servir umas oito a dez pessoas. Pra comer bem. Pra comer bem. Bora, então? Pra levar, se quiser, né? É, fazer aquela marmitinha, né? De lei. Vamos provar, então. Que eu tô doida pra saber como que ficou esse arroz com banana e costelinha de porco. Gente, hum, bom demais. Vamos lá. Maravilhoso, sem defeitos. Pode fazer em casa essa receita da Luciana, que vai fazer bonito com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, como a Luciana falou, que sempre faz quando pode também. Luciana, parabéns, viu? Agradeço vocês, né? A equipe da Record, né? Toda a equipe, todas as pessoas que já contribuíram com o arroz com banana. Parabéns pelo trabalho, sociedade. Parabéns pela comida que tá maravilhosa, gente. Até mais. Música